Oi gente, tudo bem com vocês? Videozinho de aberturinha de caixa aqui da Avon, pedido pequenininho aqui de 230 reais, só pra mim ficar ativa na empresa mesmo, porque eu estava inativa. Deixa eu mostrar o que eu pedi. Esse mês de março foi um mês assim bem atípico aqui na loja, um mês que eu não fiz pedido praticamente. Esse daqui é o meu segundo pedido que eu faço de empresas, eu fiz um pequenininho da Natura, que foi encomenda de cliente em algumas caixas de sabonete. E agora esse daqui da Avon, que também foi bem pequenininho. Aqui é umas caixinhas de uns presentinhos que eu comprei. E aqui também tem Resgate do Meu Mundo Avon, tá? Se você não sabe o que é Meu Mundo Avon, é um programa que tem, conforme a sua pontuação, se eu não me engano, você tem que ser três estrelas pra começar a pontuar no Meu Mundo Avon. Então, conforme mais você vai fazendo pedido, você vai acumulando pontos ali, depois você pode resgatar. Assim, tem vários itens pra resgatar. E como eu tinha uma quantidade pra vencer, e eu nunca consegui entrar nesse aplicativo, nessa aba do Meu Mundo Avon, no dia que eu fui passar esse pedido, eu consegui entrar. Então, resgatei todos os pontos disponíveis que eu tinha ali, resgatei tudo em produtinho. Ó, deixa eu mostrar primeiro o meu pedido, que foi esse combozinho aqui, ó. Pedi dois combozinhos de cremezinho de mão. Vou pôr ali fora, depois eu mostro pra vocês. Então, pedi dois combozinhos desses cremezinhos de mão, pra fazer kitzinho com sabonetinho separado. Pedi dois combozinhos. Pra fazer com sabonetinho. É uma pena que eu não tenho sabonete azul pra fazer com sabonetinho azul. Mas não tem problema. Eu posso estar utilizando um sabonetinho mais neutra. É aqui também amarelinho. Porque eu não quis pegar a caixinha de sabonete da Avon, porque esse aí é o mesmo preço da caixa de sabonete da Natura, né? Porque só vem quatro unidades no da Avon. Então, compensa mais comprar o da Natura. Aí, peguei dois olhinhos pequenininhos da Avon, ó. Óleo de reconstrução. Esse daqui é o óleo de argã e camélia. Peguei dois. Um de coco, ó. Argan e coco. Então, duas unidades. Subiu demais o óleo da Avon, né? O grandão tá por R$ 49,90. Meu Deus, tá muito caro. Peguei alguns protetores solar, ó. Tava em promoção por R$ 38,00. Preço de cliente. Peguei duas unidades. Protetor aqui eu vendo muito bem. Não peguei mais, porque eu tô dando prioridade em fazer pedidos à vista, ou no máximo em uma ou duas parcelas no boleto. Então, como eu tenho que fazer essa forma de trabalho, eu peguei pouca quantidade. Aí, conforme for vendendo, eu compro mais. Aqui, ó. Esse daqui é com cor. Esse daqui é o médio claro. O antigo médio, tá? Porque agora tem mais cores. A cartela de cor desse protetor solar aumentou. Eu peguei uma cor só dessa aqui também. Porque eu já tava curto. Tenho a encomenda de cliente aqui, ó. Esse pó aqui. Pó mate. Ele é um compacto. Essa cor aqui é de cliente. É a cor 132Q. Que é o antigo bege médio, se eu não me engano. Aí pediu um que a encomenda. Desculpa, gente. Ah, essa daqui eu pedi uma máscara à prova d'água aqui pra loja. Que eu tava sem nenhuma. Aí pedi uma só. Também entrou naquele quesito de fazer pedido à vista. Da prioridade pra fazer pedido à vista. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês. O que foi resgatar todo o meu mundo avô. Resgatei esse shampoo cabelo e corpo masculino da Sigma. E a data de validade dele é essa daqui, ó. 6 de 2025. Peguei uma unidade. E agora esse pó e sol aqui eu acho que é pedido meu. Ou é brinde do meu mundo avô. Vou ter que olhar. Não me lembro. Tô achando que é resgate. Mas vou ter que olhar mesmo pra confirmar. Porque esse daqui eu não me lembro se eu peguei aqui pra pronta entrega. Ou se foi resgate. Tá. Esse óleo aqui, cheirosíssimo, gente. Olhinho cheiroso, ó. Encanto, sedutor e ousada, de amora e champanhe. Uma delícia. Gente, muito gostoso esse olhinho aqui, ó. De 200ml. Dá pra montar um kit bem lindo. Resgatei essa esponja aqui, ó. Pra limpeza de pele. Que eu vou estar vendendo aqui na loja. Põe essa bonetinha aqui, ó. E coloco. Resgatei essa daqui. Porque as que eu tenho aqui acabou. Que é essa daqui, ó. Ó. Essa daqui. A esponja polvinho. Essa daqui é da Bela Manoela. Muito boa. Tem de outras marcas também. Mas o modelo e a qualidade, gente. É o mesmo, tá? Aí aqui na loja eu vendo a 10 reais. Essa daqui é a minha última. Por isso que eu resgatei aquela outra. Resgatei também esse brilho aqui, ó. Esse manteiga de cacau. Deixa eu ver a validade. Cadê a validade estranha? Ó, aqui embaixo. Dia 1 de 2026. É, tava falando que esses produtos do resgate ia chegar no dia 5 de maio. Mas já chegou aqui junto com a minha caixa. E esse daqui, gente, são dois brilhos labial. Também comenda de cliente. Ela pediu essas daqui, ó. Eu usava demais quando era mais novinha, ó. Esses brilhos labiais. Esse daqui é o de melancia pop. Esse daqui acho que é o de hortelã, alguma coisa assim. Menta. Menta, queridinha. Eu já vou mandar mensagens pra cliente. Falar que chegou. E esse daqui, olha que lindo, gente. Esse daqui é linda e expiradora. É violeta cremosa. Sabonete líquido, né? Esfoliante corporal. Não é um sabonete. Não é sabonete esfoliante. É esfoliante corporal. Esse daqui eu vou pegar um pra mim. Eu acho. Não sei. Se eu não pegar esse daqui, ó. Ele vai vencer de 1 de 2025. A validade também está boa. Se eu não pegar um desse aqui pra mim. Eu vou pegar o da Lapiel. Pra mim, deixa esses três pra fazer kit. Ó. Validade. Estão vendo? De 1 de 2025. A data de validade desses produtos estão todas boas. Então, tá aqui, ó. Peguei 3. É que veio a revistinha da Avon. Da campanha 13. Eu nem sei de que campanha é essa daqui. Achei que era da... Ah, é da 11, né? A 12 tá ativa agora. Que eu nem tenho a revista. Ah, mas veio aqui pra mim. Eita, caiu tudo. Tá bom. Não tem problema, não. Essa é a campanha que tá ativa, então. Eu vou dar uma olhada. Se o cliente quiser encomendar alguma coisa, beleza. Se não quiser, provavelmente eu não vou fazer pedido na próxima campanha. Jogando ele no chão. Então, esse foi o pedido aqui, ó, gente. Pedidinho. Isso aqui. Com esse daqui. E bastante resgate, né? Se eu vender esse produto aqui, ó. Lucro de 100%. E eu vou vender em nome do Senhor Jesus. Posso vender na promoção. Posso vender a preço cheio. Que o lucro vai ser de 100% nesses itens aqui. Já deixa aquele like bem bacana pra mim. Que isso vai me ajudar bastante o YouTube entregar mais e mais meu conteúdo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Ajuda a coleguinha que é empreendedora. Tenham todos um bom dia. Independente do horário que você está assistindo esse vídeo. Beijos. E até o próximo. Tchau. Tchau.